Jogos mundiais de verão hoje no ginásio do Ibirapuera com jogos radicais. Agora há pouco nós vimos a final da Bike Street, uma final emocionante. Agora você vai acompanhar como foi a final do Patins in Line. O primeiro finalista já está pronto, ele é um atleta aqui de São Paulo, Alberto Aracac, que aqui ao meu lado, o nosso comentarista, o Danilo Sacramento, que durante muitos anos praticou o Patins in Line e hoje é organizador, ele é um dos responsáveis por esta pista que está aqui montada, a pista aqui do nosso lado de Street. Danilo, seja muito bem-vindo, eu acho que nós vamos ter aqui um show garantido, né? Com certeza, a gente vai ter um showzão aqui, atletas de ponta, o pessoal do Patins está fiadíssimo, o pessoal da Bike também. Vai ser um evento fantástico, a galera que está assistindo vai curtir muito, não desgruda da televisão. Ok, na pista agora o Alberto Aracac, ele tem 45 segundos, cada atleta tem direito a duas voltas, entra no somatório, a melhor volta. Os juízes vão estar de olho no grau de dificuldade, no estilo, na consistência e na linha, a criatividade, a linha, a apresentação. Vou passar agora aqui a palavra para o Danilo, o que ele fez aqui, até que você está batendo o Paulo? O Alberto está mandando muito forte, mandou um 540 alimento muito alto, que é um giro e meio em volta do seu próprio eixo. Está aí mandando manobras de borda agora. Ele que acabou de chegar do Japão, estava meio encostado lá, porque lá não tinha a roupa para ele treinar, mas nem ferrujou não. Está aí mostrando muita categoria e mandando muito forte. Aí mandou um grind novo, usando a parte contrária do Patins, que chama Negativo. Ele usou a mão ali, né, no grind, como vocês falam, que é ali naquela barra de ferro. Isso tira a ponta? Tira um pouquinho, porque é errado, não pode colocar a mão. Ele dá uma apoiada lá, porque ele perdeu o equilíbrio. Mas foi uma coisa mínima, mandou uma volta muito boa o Japa. E é isso aí, tá de parabéns. O próximo na pista é o Vinícius Rosa, o Viba. Ele foi o campeão ano passado dos Jogos Radicais. Vai lá, Viba, aqui de São Paulo. Vamos ver o que ele vai mandar. O Viba que manda muito bem bordas. São manobras nessa barra de ferro aí, nesse cano de ferro que está em cima do hot pipe. E está dropando. Vamos ver o que ele vai fazer. O Viba, ele tem 19 anos e pratica esse esporte há 5 anos. Já começou mandando aérea e já mandou uns 720 hang-up. Caiu, ele tentou dar duas voltas em volta do seu próprio eixo, mas passou o giro. Bom, é importante dizer que ele tem ainda, ele continua com o tempo dele correndo, né? Ele pode voltar a se apresentar, né? Isso não significa que acabou a volta dele. Não acabou, mas com certeza ele perdeu muito tempo agora. Isso vai tirar a vantagem dele de realizar o maior número de manobras. O que ele está preparando aí? Ele saltou de cima de um corrimãozinho improvisado ali na plataforma, exatamente para isso, para trabalhar um pouco a criatividade. E terminando a volta com o 1080, que são três voltas em volta do seu próprio eixo, que é uma manobra muito difícil. Não acertou por pouco, muito pouco. E ele é o único brasileiro que consegue dar o 1080, né? Agora, infelizmente, ele não conseguiu, mas ainda tem mais uma chance. A segunda volta que, certamente, ele vai com mais calma, mais cautela para conseguir pontuar, né, Daniel? Ele fecou na primeira volta, errou, e um erro aí na final é fatal. Agora, se preparando para entrar na pista, Rafael Batista Moranga, tem 19 anos de atleta aqui de São Paulo. Moranga voa muito alto, aí mandando um McPiste muito alto, muito alto. Outro aéreo na sequência. Ele já é jogador, o negócio dele é fazer festa na rampa, ele anda, mas o negócio dele é brincar. E aí já, quer dizer, não está brincando muito não, mandou um 720 switch, caiu. Mas é isso aí, já desistiu, vai guardar a perna para a segunda volta. Cezinha, de 22 anos de atleta aqui de São Paulo e pratica há 10 anos o patinho de 9. Cezar Andrade, atleta veterano já, começou desde os night roller. Estava aí na primeira geração do patinho, que está até hoje, mandando muito forte, voando muito alto. É uma 940 multi-style. Deu uma atrapalhada aí no aéreo. E já manda um 720. Perfeito, na base, com 360 fake. Ele que vai tentar dar um 900, são duas voltas e meia. É, um 900 está indo de frente. Muito difícil, tem bastante atletas que mandam um 900 vindo de fake, que seria de costas, que facilita um pouco o giro, ele manda de frente. Aí passando para as bordas. É importante essa variação também, né? Não adianta só sair voando por aí e esquecer as bordas. É, não adianta, o atleta tem que saber mandar tudo. Tem que saber fazer todo tipo de manobra. Ele mandou ali um 720 switch e encerrou a volta dele nessa manobra. Agora, parece que agora é a Fabiola. A rainha, a rainha do patinho de lá em Fabiola da Silva. Em cinco edições dos X Games, ela ganhou sete medalhas. Está aí competindo a grande final agora. Momento de concentração. E é isso aí, Fabiola está na rampa. Vamos ver o que ela vai fazer aí na sua primeira volta da final. Já subindo muito alto. Mandando uma sequência de aéreos. Aí perdeu o Dredd, que seria a pegada. Já completou agora outro aéreo. E mandando 140 na sequência. Na base. O flat pink, perfeito, perfeito. O flat pink é uma manobra forte dela. É uma manobra forte. Eu acho que é a única menina que está mandando essa manobra. É um giro de 540 graus. Meio que deitado no ar. Por isso que é o nome flat. Como se fosse deitado. E já mandando uma sequência aí vários Givers, Givers Switch, que seria com a outra mão. O Switch é uma manobra que, por exemplo, a pessoa estrave com a mão direita, tem que estar com a outra mão. É a mesma coisa que se o Guga resolvesse jogar com a esquerda, né? Exatamente. O pessoal aí mandando várias manobras. E terminando a volta aí num backflip meio descolado, mas só para tirar um sarro aí, grinchando. O próximo atleta a entrar na pista é o Felipe de Oliveira, o Felipinho, que tem apenas 17 anos e pratica a sete esse esporte. O Felipinho que deu uma evoluída... Olha lá, só a gente falar. Ele já caiu. Mas ele deu uma evoluída muito grande do ano passado para esse ano. Está voando muito alto e está mandando muito forte. Vai dar trabalho para todo mundo aí. Bom, o que a gente percebeu até agora, Danilo, é que nessa primeira volta, eles tiveram cautela, mas alguns caíram bastante. E vão ter que arriscar tudo na segunda volta. Então daqui a pouquinho, a próxima volta vai ser de arrepiar, né? Não, porque eles vão ter que arriscar. Vão ter que ganhar nota. Com certeza, tem que ficar ligado, porque a próxima volta o bicho vai pegar. Felipinho novamente na pista, tentando se recuperar. É, está dando o seu rolê, continuando o seu tempo, mas dando um McTwist muito alto. E já terminando, vai tentar provavelmente o 900 agora. É isso aí, 900 caiu, vai ter que garantir a segunda volta. 45 segundos agora para o Marco Descante. Ele, que é o atual campeão brasileiro e o grande destaque do Patins e Line atualmente, né? Tem 18 anos e é aqui de São Paulo. É o Marquinho que com certeza vai mandar muito forte. Uma das grandes promessas aí para esse campeonato, ele que está vivendo. Agora vive viajando, participando de refeições internacionais, fazendo show em Porto Rico. Já mandando um flat spin muito alto. Mandando um McTwist ali, que na eliminatória estava meio nervoso. de 540 Switch, né? Que é o base invertida. Handplant Twist. Mandando um Mortal de 540 aí, usando a mão. Mandando um Topson naquele corrimão improvisado. Primeiro a mandar uma manobrinha mais difícil lá. Outro flat spin, um flat spin 900 graus. Marca registrada dele. O Marquinho está mandando muito forte. O pessoal vai ter trabalho na segunda volta, vou passar essa. Muito bem, ele está aguardando muitas manobras para a sua próxima volta, que a gente sabe, ele está ligado. Vamos então para a segunda volta, é a última tentativa. Agora tudo ou nada para quem errou na primeira volta, tem que acertar agora na segunda para ganhar uma boa nota. Segunda volta para Alberto Aracaki. Ele morou três anos no Japão, chegou agora.